Aê, 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 aê O que tá bom? O que tá bom? O que tá bom? O que tá bom? E quando tem espiritualidade séria, o negócio é diferente, meus irmãos. Veja a força desse caboclo. Vocês podem perceber que o caboclo arranca a touca, está no centro da flecha, feita de semente, apontada para o caboclo Pena Verde, que agora faz sua saudação com todo respeito a tudo oferecido ali. Esse caboclo deixa a mãe Sabrina totalmente diferente da Pombogira Sete Saia, que vocês estão acostumados a ver. Salve caboclo Pena Verde, salve os caboclos, que força. Olha, com a energia surreal, que só quem tava presente, e até vocês que estão assistindo, estão sentindo essa energia. Que caboclo possa trazer muita prosperidade e fartura na vida de cada um de vocês. Prosperidade, lembrando vocês, não é riqueza, não é bens, não é nada disso, vai muito além. Seu pé na verde é quem sabe, aonde a flecha caiu. Seu pé na verde é quem sabe, porque caboclo, aonde a flecha caiu. Que caboclo, prima caboclo.